No episódio anterior Foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Bicho, papão, sai de cima do telhado Deixa esse menino dormir sossegado Nana, nenê, que a cuca vem pegar Papai foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Nana, nenê, que a cuca vem pegar Papai foi pra Rosa e a mamãe foi trabalhar Continua no próximo episódio